A CIDADE NO BRASIL Vou dizer meu camarada, presta muita atenção Eu lhe travo essa cantiga, mostrando minha devoção Quando sinto a energia, ecoando pelo ar Com caneta e papel, começo a me expressar Eu sou, sou capoeira E vou cantar Fechando os olhos, a emoção vai me guiar A roda de capoeira Ela é minha alegria Se eu pudesse camarada, iria jogar todo dia Se eu jogo, tô com canto Sou feliz por instalar É minha filosofia Minha história e meu lugar Eu sou, sou capoeira E vou cantar Fechando os olhos, a emoção vai me guiar O amor mesmo me ensinou Para a frente eu vou levar Toda a ancestralidade Da cultura popular A arte que o povo negro Criou pra se libertar E se o Gilberto embaltoca A luta vai continuar Eu sou, sou capoeira E vou cantar Fechando os olhos, a emoção vai me guiar Eu sou, sou capoeira E vou cantar Fechando os olhos, a emoção vai me guiar